e aí nossa velho que é a e fala galerinha beleza Victor aqui trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de sobrevivência maluca aqui junto com Carlos falei com o Marlon e o Léo então pessoal nesse episódio basicamente nós vamos fazer uma caverna aqui para minerar tá eu vou recapitulando aqui o que aconteceu no último episódio tá se vocês quiserem vai estar aparecendo aí no card agora tá o último episódio foi a nossa casa a minha do Carlos aqui e o Léo acabou de fazer a dele também a falta do Marlon né que tá um pouquinho longe mas ele não tá ainda e olha só a do Léo aqui como ficou deixa eu passar aqui para mostrar um pouquinho não não terminamos ainda tá pessoal todo mundo ainda tá com a casa em produção mas isso aqui é já é o suficiente para vocês verem entendeu nossa velho que é uma festa então vamos agora para o aí perdeu a umidade aí já vamos agora para o lugar aqui é só seguir só seguir vamos vem aqui todo mundo bora 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 ah então vai ser aqui aí já fizemos a pista pessoal não sei se vocês estão vendo mas já estamos fazendo a pista aqui ó olha só e a gente vai fazer aqui é vamos fazer aqui ó é surpresa para eles que eles não sabiam andar aqui assim 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 então já vamos começar a bagaça tudo aqui já já pode quebrar aqui as pedra que eu falei aqui é que não dá para quebrar caso cadê o caso aqui é essa daqui de cima do Lange of Zelda mano não dá para abrir mesmo não vai conseguir nem se quiser a isso aqui isso aqui é isso aqui é é mina mina cara é como é que o nome não não é o Lange of Zelda ele não vai deixar quebrar tem um valor lá dentro é um valor é então que eu tava falando ah eu vi mano vamos descer até a camada doze vamos descer até a camada doze olha aí olha aí então onde eu tô indo eu tô indo eu tô indo aqui desse aí tá então é peraí ainda vamos atrás de diamante o Marlo aí tá eu vou eu vou aqui com o Carlos e vocês se caindo vai iluminando aí velho ó achei uma ravina acham acham iiii boa Léo boa bora bora eles acharam a ravina vamos pra lá vamos pra lá Carlos tá cheio aqui tá cheio aqui vamos pra lá vamos pra lá cadê a armadura eu matei 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 eu tô sem o que eu tenho madeira aqui ó ah o que que é isso? vou iluminando aqui Menezine eu só tenho 9 de tocha olha olha tem uau tapela vou pegar esse garoto olha Léo peguei ó o que? peguei caramba tem coisa que sapela aqui ó peraí ainda pra gente não se... tá bom tá bom nossa tem muito aqui mano eu vou pegar mano tem muito minado aqui velho eu queria muito tá com a... picareta diferenciada mano aí vem com o rafaz de rubi qual é a sua picareta? eu não... é a minha de pedra boluco eu tô com a de ferro alfamezei vem aqui vem aqui alfamezei pra eu fazer uma de rubi pra ti a de rubi é boa? é melhor que a de ferro? é melhor que a de ferro? eu não tenho nada não poxa eu vou fazer qualquer um de trabalho gente qualquer um de trabalho que eu faço eu faço eu faço vai vai vou botar vou botar aqui vou botar aqui no comecinho já fiz já fiz aqui bota aqui no comecinho então bota aqui ah tá aqui no meio depois a gente abre um quadradão aqui é com vários eu vou botar aqui no comecinho a minha picareta nova é de marx vou fazer essa aqui é boa malaxica eu acho que é mesmo já vou fazer várias... vários fogões aqui vou pra gente botar a torre já vou vitor 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 que minera é esse aqui? ah sim valeu valeu essa aqui tá bem melhor os baú xixi nossa véi já dá pra pegar umas coisas aqui diferenciadas já acho que tem a neutra né tem minera mano tem muito minera aqui que não faz pra fazer equipamento tem muito minera que é pra fazer só é tipo é material pra fazer outra coisa material mas é bom guardar né vai ter muita coisa que a gente não conhece tudo que eu vou eu vou pegar eu quero diamante eu tô catando tudo também é pior que eu estou sendo enganado porque eu tô pensando só vai encher o inventário olha os bagulho de bronze é bom? olha os bronze eu não sei acho que não é tão bom não não é tão bom não poxa eu tenho que achar ferro vai pra pra pegar essa água aqui mano ah não mas é por causa que tem que pegar dois minera pra fazer bronze vale a pena ah mas deixa guardado vou guardar eu vou fazer já um monte de aqui um monte de eita mano tem uma raga quando eu bug assim do nada acho que tem esse complete deixa eu ver o que faz complete vamos fazer eu vou fazer aqui já umas paradas pra a gente deixar aqui o ferro o ferro e os minérios já torrando a sangue vou atrás do diamante vou descer até a camada 13 vai super late ô karls vou descer ai contigo até a camada 13 rapaz ai quoi자 bou que encontrei arrasta com aquele ego epa ai 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 that typically mergic b misto encantada encanto data por causa ele já morreu ele explodiu tentava encantado eu ainda 3 já 2 ele separou o que Ele tem que matar ele pra conseguir o item. Ai eu uso um esqueletão. É o mob spawner ali? Não, né? Nossa, eu vou tirar o shader, porque dentro da caverna eu não enxergo nada. É, eu também não tô enxergando muita coisa não. Aqui é a Grave, a Grave aqui é pra pegar depois. Mas lá na superfície, olha aqui esse minério aqui. Eu paro todo minério e olha. Coopera é bom, né? Tô pagando a deuda. Ah, se você quiser juntar, né? Pra usar mais pra frente. Interessante já. Iron então, pra fazer... Eu tô catando carvão aqui, ó. Mas iron é muito difícil de encontrar aqui. Aí parei. Tô louco. Tô com um peck? É, pior que que é mesmo. Tô louco que eu tô com mais de um peck. Ah, você é sortudo mano. Caralho, é pior que é. Tinha um monte, ó. Eu achei dois iron, hein? Achei dois iron, mano. Aqui é o ferrinho, ó. É, a gente tem que marcar lá o começo da caverna. Mas acho que melhor a gente fazer uma caverna própria. Aqui é muito ravinona. Ah, aqui é muito ravinona. A gente precisa fazer uma caverna... A gente precisa fazer uma caverna... A gente precisa fazer uma caverna... A gente precisa fazer uma caverna própria só pra poder minerar diamante. Que é um bobo muito importante. Xiii, eu acho que aqui tem coisa mais importante que diamante, ó. Ah, mas é pelo começo a gente tem que pegar o que a gente já sabe. Ah, eu acho que não, hein. Eu acho que não. Eu acho que o bobo... Não, não. Tem um minerário que chorou com o meu nome dele. Ele é muito raro que eu encontrei. Titanium War... Or... Eu acho que o titanio é bom. É, é difícil de encontrar o titanio. Nossa, eu... Mas titanio não serve pra fazer a armadura. Mas titanio não serve pra fazer a armadura. É, mas vai automaticamente usar os bagulhos, não é? Não, não, não. Ele serve pra fazer a armadura. Ela vai fazer a armadura de titanio. Nossa. Se der a tira, ele vai em dois. Opa, opa. Outra parte da ravina aqui. Ó, não, não. É só um pinga. Pior que eu acho que não, hein. Rapaz. Não é bem que, ó. O que ele tá achando aí do... Essa caverna bugada? Uma loucura, velho. Tô achando uma doideira. Nossa, mas... A gente acha diamante. Mas aí é ter sorte, né? Você tem que achar a lava. Você achar uma lava. Você seca ela. Como é? Ó, tem redstone. Redstone que é final de diamante. Então quebra em volta da redstone. Pode ver se acha. O cara tá só... Tá só rindo, hein. Eu gostei, eu gostei. Tem redstone mesmo aqui. Tem redstone mesmo aqui. Tem redstone. É diamante. É diamante. Ô, Vitor, não quebra. Tem que quebrar em volta. As faixões do diamante são. Tô, eu vou pagar a sanatura aqui. É azar. É azar. É azar? É avata-feira. É você né? É? Tem quebrar mais? Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 Olha tem umas lâmpadas aqui, vamos carregar as lâmpadas, tudo vandalismo meus irmãos, ouro aqui, a espada, já carreguei tudo, a gente tem que pegar essas obisílias, ele roubou minha espada, meu Deus do céu mano, como assim velho? Tem 3, eu vou morrer aqui Eu também vou morrer Tô som tomando poção Já não é Não caiu, não caiu lá em baixo Ah você não vai tomar poção não se eu for Batei o de diamante já Falta um, falta um Tem um creep aqui, a gente já vai explodir tudo Morri, morri, morri Tem Nossa tem um bicho invisível aqui Um bosão invisível Não, bicho invisível Cadê não ali? Bicho não tô vendo não meu irmão Cadê ele? Morreu não, tá vivo, tá tarretido, tá tarretido Aí já foi Quebrou na porta Meu irmão que doideira Eu sei não tem outro castelo depois Pra gente ir Eita pela Eu vou pegar Eu vou pegar a cabeça Ih oi, não deixa não Ai meu Deus Ih pegou minha espada Pegou minha espada Água Água Como assim? Água aqui dentro mano Vou até fazer um bagulho aqui na sua casa Morre Depois dessa daqui Depois dessa daqui Eu já vou finalizar o vídeo aqui, tá pessoal Porque ali nós invadimos Praticamente já pegamos tudo ali, tá Né Carlos? Basicamente tudo Só É, só falta algumas 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 paradas, tá pessoal? E é isso Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like Se você curte essa série Pessoal, meu Deus do céu Já deixa o like aí, tá? Compartilha com os amigos É nóis E comenta aí o que que você acha dessa série Valeu, falou E... Fui PLEASE